A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Acertei um ali Ah, destruiu Nossa PANICK Nossa, pânico. Se o carro sumiu, eu bati na parede, velho. Tava indo no meu pão. É, você. Ah, sai. Ai, 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 quase. Nossa, cagado, mano. Tapou. O Davies, não. Davies, não. Não. Ah, ah. Davies, você persegue, velho. Nossa, não, por favor. Eu acertei no geral, acho que eu tenho terceiro ainda. O que é isso, velho? A bola era pra mim e em mim, velho. Se eu tenho alguém. Você está dando em mim, velho. Ai. Ai. Então... O Aniput tá sendo um ponto de vida. Oh, cagou esse. Cuidado de sua vida. Ah, é poça. Não, velho. Me dá, me dá, me dá. Filha da puta. Olha, tipo coisa. Pringou, velho. Pringou uma bicha, né? . Eu apenas vou me ver com a pinha, deixa. Ah, não, velho. . . Você fica a proteção, né, safadinho. . Nossa, mano. Pulei ali, uma bola me acertou. . Legal, hein. Olha só, olha só. É. Errei, bacana. As meninas. As canolas te acertaram. Uh, te acertei o fã. Ah, velho. Porra, que mentira, velho. Ah, errei, velho. Impossível, mano. Toma. Olha, velho, meu. Não, não. Acabou. Não, ah, velho. Nossa senhora. Meu Deus. Olá. Nossa. Olá, olá. Tchau. O팔 é o tapar em mim, mano. Z BHI, Z BHI, Z BHI, Z BHI. Três. Quatro. Porra, velho. Me acertaram com o poderzinho da macumba. Ó, o poderzinho da macumba. Esse mindset jogando, tá ligado? O que que você fez com o meu carro, Davis? Nossa, velho, que sacanagem. Mentira. Olha, velho, eu entrei na frente da bola do Pringol. Ficou muito bom, velho. Nossa, mano, tô em quarto, matando pra caramba. Boa construção. Ah, aperta a F2J aí. Dá pra ver por aí? O que foi? Ai. Venha cá. Oh, meu Deus, uma bola. Me destruíram. Que que foi? Isso aí, meu Deus. Olha os mestres dano aqui. Porra. Ai, 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 bosta. Quase, velho. Peguei aquele carinha ali. Peguei. Droga. Não. Não. Vai, 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 vai. Olha isso, mano. O que? Ai, ai, ai. Você tá vendo tua média, viu? Morra. Ah, mano, porque a bola vem me seguir, ó. Tá assim. Pera aí, eu tô gravando aqui, não. Entra não. Ai, 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 caramba. Tô gravando aqui, mano. É, velho. É, velho. Sai, sai, frengol. Sai. Porra, me destruíram, velho. Que bosta. Eu nasci atrás de um aqui. Tá, que bosta, velho. Segundo, que mentira. Tchau, frengol. Olha só as bolas me surtando. Droga. Quem era aquele lá que me acertou? Eu. Sai, ai, ai, a bola trevia. Sai, 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 carai. Ai, eu não acertou. Não. Como é isso, seu inimigo. Veio que choro. Porra. Porra. Ai, ai, ai. Porra. Consegui desviar, velho. Ah, pensei que você tinha caído. Não. Como é que eu tô caído, você tá jogando? Ah, mas às vezes troca o gol. Como é mongo, viu? Muito mongo. Eu tô com três bolas e acertei um, valeu. Ó, é que você não tem o dom. É dom que você ruim? Toma. Não, velho. Esse aí você tem. Receba. Ai, meu Deus. Tem uma boa três. Não sei. Tudo em direção à parede. Eu sou pior. Eu sou pior neste jogo. Ah, não, velho. Porra, rapaz. Que fuder, velho. Vem cá. Olha o Davis, velho. Tem. Passou três bolas na sua direção, você... Ai. Puta. O hélico tá com um pontinho de vida, hein? Já destrói. Vai, 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 vai. Pega, pega. Não. Ah. O hélico tá com um pontinho de vida, hein? Ah. O hélico tá com um pontinho de vida, hein? Ai. Vai. Vai, pega. Vem cá, mano. Ah, eu me cuidei. Ah, meu Deus. Peguei, puta. Toma, Deus. Fica capaz de me curar, mano. Toma, então. Não. Vai. Ah, que não. Acertei. Vai. Vai. Nossa, eu tenho preso. Tem uma mão, velho. Ah, que bosta, velho. Eu estou indo aqui ruim. Quase, velho. Cuidado, mal. Toma, Deus. Aê. Ai, tem bola atrás de mim. Nossa, eu tenho aí, velho. Que bagunça. Quem é esse aqui na minha frente? É o Pânico. Pânico, corre o seu carro. Perde. Ah, que mentira. Eu tenho igual aquele ali. Ele disse que gostava de rosa. Ooooooooooo. Ufa. Não. Nossa, mano. Taquei três bols no pringol. Desviou das três, velho. Ele é muito cagado. Ele é muito cagado. Vai, 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 vai. Joga. Ah, que mentira, velho. De vida. Não. Acertou. Valeu. Toma. Pronto, agora acertou. Quase. Ufa. Ai. Vai. Ufa. Ah, errei, velho. Mentira. Ó, eu teguei uma bola aleatória e outra pra cima do fringol. Não vai aceitar nenhum. Que viada, acertou eu. Tem terceiro ainda, velho. Eu ia pegar o poderzinho, fringol, seu viado. A bola pega em mim. Nossa, eu tentei dois, velho. A bola pegou de novo em mim. Como isso, mano? Que eu vou bater de frente com o pânico, mano? Legal, hein? Bacana, velho. Não é engraçado. Ó, viado. Aí, tem bola atrás de mim. Tem bola atrás de mim. Tem bola atrás de mim. Pegou. Sempre tem, Dave. Deixa. Pegou de novo. Me destruiu. Fringol. Não é engraçado. É. Eu fiquei frutinho, né? Nem peço. Acertei o game. Eu. Filha do tamanho. Meu carro tá no céu, mano. Toma do Dave's, mano. Meu carro voou, mano. Dave's não quebra a voa. Dave's tá tomando pau tão lindo aqui no jogo, velho. Toma, mal. Curtiu? Nem, velho. Não fui eu, não. Não foi você, não? Ai, cara. Esse aí. Agora esse foi uma bola em mim. Tô virando um jacarinho de bate-bate. Tô batendo. Não. Nossa. Alguém desviou da minha bola aí, mano. Nossa. Fui eu. Toma essa aí. Cagou, velho. Ai, bosta. Tô tomando o cu, velho. Apenas os mais ninjas poderão sobreviver ao fim destino. Não. Não acertei. Acerta, acerta. Ah, merda. Não peguei. Não. Alguém tem que acertar. Acertei alguém. Acertou. Acertou de novo. Acertei o Pringol. Muito bom. O Pringol tá com pouca vida, hein. Dois pontinhos. Ai, que cuzão, velho. Toma. Hã? Cuzão. É, é. Sem treta, hein. Ai. Eu tô desigindo muito a bora, velho. Muita ninja aqui. Sai na minha frente. Sai, filho da puta. Sentei ninguém, velho. Bosta. O Pringol é um espertinho e pega a vida ali, desligado. Ó. Meu carro acabou tudo muito bizarro agora. Toma, Pringol. Hã? Putz, mano. Que bosta. Ó que viado. Ai, cara. Que merda. Aê, seu teu irmão. Ele da puta. Toma. Ó que viado. Olha, velho. Pode ir, velho. Ai, cara. Ixi. Quem é o carro cinza aí? Eu. Vem, gol. Vem cá. Aê, meu carro tá meio cinza. Quem tá tagando bala pra você? Ascentei alguém. Vai, vai. Ah, vai tomar no pulo, velho. Toma. Vem, gol. Ai, droguei. Ai, que bora. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Mano, eu tô em Tensircuno, velho. Mentira. Aí, ô trouxa, acertei agora. Errou, palhaço. Errou de novo, palhaço. Agora você acerta. Nossa, velho. Ah, olha que mentira. Viado, vamos no poder, velho. Ai. Ai. Tá acabando já, velho. Não. Motherfuckers. Acabou. Acabou agora. É o terceiro. Primeiro, né? Como sempre, ganha. Alô, fodão, tá ligado? Mal fico em quarto. Ó o frengol rosinha. Segundo. Nossa, velho, que bosta. Nossa, por quatro pontos, eu não passo o frengol, velho. Eu fiquei o tempo em todo em quarto. Chegou no final, f***i todo mundo. Sai. Galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo bem zoeira mesmo. E se quiserem mais vídeos de Blur, só pedir que a gente traz mais aí, né, galera? Isso aí, velho. Isso aí. Ó, os caras falaram juntos, falei... Que coral, né, velho? Beleza. Falou. Valeu. Falou, valeu. Até mais. Azul. Tá gravado, agora eu vou sair de sapo.